Música Ela se descobriu como artesã há dois anos e por meio da borracha de EVA e da pintura ela constrói flores, quadros e até mandalas Eu estou aqui com ela, Dona Maria da Ajuda, a famosa baiana Dona Maria, conta pra gente como começou esse gosto pela arte como a senhora se descobriu mesmo como artesã Porque eu sou apaixonada pela natureza, né? Então, ao ver as flores, essas coisas, eu falei e elas não duram muito, né? A gente tem que descobrir um jeito de ter elas em casa e foi através do emborrachado que a gente pode ter E conta pra gente, a senhora fez algum curso pré-capacitar, pra aprender ou não? Foi autodidacta? Como que foi? Não, fiz um curso, só que foi o básico, né? Estou tentando aperfeiçoar Então agora a senhora aprimorou, então? Uhum, exato E a senhora faz também, eu descobri que a senhora também faz decoração pra casamento, né? Conta pra gente essa história Eu comecei fazendo umas flores em casa e eles me incentivaram Não, isso dá pra fazer, arranjo pra igreja Arranjo pra festa de aniversário Aí eu comecei a fazer e eles começaram a me incentivar e caiu bem E a senhora aproveita, além da borracha de aveia O que mais que a senhora aproveita pra fazer mandalas, as pinturas? Há conchas, aquelas conchinhas que a gente encontra no mar, né? Feijão, milho, arroz, essas coisas de grãos, pedrinhas, coisas coloridas, sabe? Compre também nas casas que vende material pra artesã Tem muita, tipo assim, miçanga, esse tipo de coisa Eu trabalho com tudo E hoje a senhora se diz apaixonada pela arte A senhora vive disso? É, não chega, não dá pra sobreviver Porque eles não valorizam o artesanato aqui em Divinal Se valorizasse bem que dava pra gente tirar alguma coisa, né? E até mesmo pra cobrir o material Mas eu tô tentando Eu acho que até 2014 eu tô bem chegando lá E a senhora pretende especializar mais, fazer mais cursos? Pretendo Se aparecer mais cursos por aí, eu vou fazer Quem gostou do trabalho da senhora, o que deve fazer pra contratar? Pelo telefone Qual que é o telefone pra contato da senhora? 888168287 Obrigada, Dona Maria, pela sua participação aqui no Arte na Tela Pra você, uma boa semana e até semana que vem Música 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 Música